2022 já é o ano com o maior número de casos de dengue registrados em Goiás. Quase 170 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença. Mais de 100 pessoas morreram. Em Goiânia, a situação não é diferente. A capital registrou mais de 37 mil casos de dengue. Um aumento de 604% se comparado ao ano anterior. A escalada da doença fez crescer também a procura por exames de dengue na capital. Doutora Marília é infectologista de um laboratório no setor sul, que registrou um crescimento de mais de 300% entre janeiro e setembro desse ano, na procura por exames de dengue. Normalmente a gente começa a ver essa subida em novembro, dezembro, janeiro, os meses chuvosos. Então essa é uma preocupação. Será que essa procura já reflete esse começo mais precoce da época sazonal? Ou enxergar também que é um momento importante de alerta, que é possível que sinalize que os profissionais de saúde estão atentos e estão solicitando o exame. É fundamental pensar na infecção, na doença e comprovar a infecção. E explica o motivo do aumento tão expressivo nos casos da doença. O mosquito é extremamente bem adaptado e exige um controle contínuo dos reservatórios, do lixo, do combate ao vetor. Então esse poderia ser um dos fatores para explicar. Uma outra questão, existe também uma sazonalidade. A gente tem um aumento de casos a cada quatro, cinco anos, na dependência do sorotipo que está circulando. E aí é outra contribuição laboratorial. É importante saber qual é o sorotipo que está circulando. Durante todo esse ano de 2022, o trabalho de orientação e fiscalização dos agentes não parou. Ao contrário, ele foi intensificado. Agora chama a atenção que mais de 80% dos focos do mosquito da dengue foram encontrados em casas onde tem moradores. Simplesmente por uma falta de cuidado realmente, de tirar ali uma vez por semana, 10, 15 minutos, fazer uma vistoria nesse imóvel. Ou seja, qualquer objeto que possa acumular água, ele vai se tornar um criador do mosquito. Então é importante a população nos dar também essa contrapartida. Com o início do período chuvoso, a atenção com o acúmulo de água precisa ser redobrada. O pessoal está aproveitando o período de chuva e está guardando essa água. Então, se não fizer, se não tampar de forma adequada, ali vai se tornar um criador e vai infectar todo o ambiente e as casas dos vizinhos também. Seu Vicente recebeu a equipe de zoonoses na casa dele. O aposentado já teve dengue três vezes e sabe da importância do trabalho de fiscalização e orientação dos fiscais. Só quem pegou sabe o que a gente passa com ela, né? Como é que foi essas três vezes que o senhor pegou? A última vez quase que eu morri. Tem que cuidar porque é muito perigoso, né?